Essa aqui é a competição sobrevivência nos Thumball Guys. As regras são muito simples, Chico. Tá vendo que você tem aí sete exáguas? Cada vez que você perde um desafio, você perde um deles. Até você cair lá embaixo, rapaz. Ah, não, tá bom. Quem sobreviver até o final sem cair na lava? Vence, vamos começar com o primeiro desafio. E aqui já começou o primeiro desafio, rapaz. Quem sobreviver mais tempo aqui no Block Dash Endless, não é esse, fi? Ah, esse aqui é a minha praia, você sabe, né, Provost? Eu chego aqui, ó. Ai, cara aí, galera. Que isso? Ainda bem que começa fácil pra vocês, Chico. Porque senão, né, você já ia morrer já. Não, é porque vocês estão me zoando, mas eu sou um dos melhores no Block Dash. Assim, um dos melhores do meu estado, pelo menos. Ah, é? Ah, não, 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 não. Eu sou do seu estado, ó, pamonha. Pois é. Eu sou o melhor. Ah, não, não é possível. Eu escorreguei, eu caí. Bora aqui, ô, Chico. Tem uma estratégia que eu vou te ensinar agora como é que ela funciona. Aqui, ó. Não, 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 não. Que vinte, garoto, 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 garoto. Eu não acredito que o Mel fez isso, o Mel venceu o round, que o Mel bonito ganhou o jogo. E agora, como você venceu, Mel, você pode escolher eu ou o Chico que perdemos o exáguo, né, rapaz? Eu vou escolher o Chico, porque ele se acha o melhor do estado, mas o melhor sou eu. Ah, começou, começou. Vai perder um aí, Chico, vai perder um aí. E agora, só sobraram seis. Vamos pro próximo desafio. E como foi decidido, agora a gente vai ter que jogar botmast sem pular, rapaz. Ó, isso é site perdido. Não pode pular, não pode pular, hein. Eu vou fazer minha estratégia. Minha estratégia fica aqui, minha estratégia fica aqui. Parana, pode ser tacada, né, Chico? Ai, 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 ai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi acertado, tá, tô vindo, tô vindo, tô vindo também. Toma, Mel. Errei. Calma. Errei também. O Chico tá, viu? O Chico tá numa situação perigosa lá, né? Que isso, Mel? Eu também. O Mel foi eliminado. Sobrou o Chico. Agora tá tudo de boa. Ai! Ai, ai, tá, tá bom, tá bom. Nossa, Chico, que sorte, gente. Que sorte, Chico. Eu tô fecado. Eu tô fecado. Ah, beleza. Meu Deus, vai virando, meu Deus, Chico. Vai virando, meu Deus, Chico. Tá, Chico, tô de boa, venci. É, tem que tomar cuidado, meu. Quase que a área que você tava, caiu. E agora quem tá vencendo sou eu. Próximo desafio. Agora vai ser uma disputa de sorte, rapaz. Vai ser assim. A pessoa que conseguir acertar mais blocos verdes sem morrer, vence. Meu Deus do céu, eu quero ir por último. Eu quero ir primeiro, eu quero ir primeiro. Claramente esse aqui, ó. Ó, 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 um. Que? Um, um, beleza, um. Pode ir, Chico. Ó, dois. Dois, beleza. Aqui mais um, três. Tá, e o ponto assunto do Chico foi dois. E agora o Chico deu, diga pra gente, né, Mel? Pois é, vai lá. Então, eu já sei que aqui é um. Ah, garoto. É só o Mel, é raca-gana, hein. Tá, e agora? Aqui é outro. Dois pontos patados. Aqui é mais um. Ah, garoto. Aqui é mais um. Ah, garoto. Vai, vai, vai. Chico, vai. Não, 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 toma. Ah, pelo amor de Deus, ele venceu. Não é possível? Tá bugado, bugaram aqui, Chico. Sete. Bugaram aqui, Chico, olha isso. Sete. Ah, pelo amor de Deus. Que possível? Ah, consegui sete. Ah, pelo amor de Deus. O Mel venceu e eu já sei que ele vai escolher, Chico. Eu vou escolher você mesmo, Pronto. Você tirou zero. Ah, cara, tá bom. Essa área que tava aqui na frente, pra mim, também sumiu, mano. Mas a gente vai continuar jogando, pra ver quem perde tudo até o final. E não se esqueçam, se vocês quiserem se divertir nesses desafios, que nem eu, o Mel e o Chico, não se esqueçam de baixar as tambor gás. O QR Code, que tá aparecendo aqui na tela, ou com o link que tá na descrição. Agora vai ser lava-lende, mas tem uma regra, gente. Qual? A gente não pode pisar no hexágono de outra pessoa. Quem fizer isso, a gente calificado, hein? Ufa, ainda bem, ainda bem. É, o Mel sempre faz isso, né? Então... Vem cá, Pró, vem cá, pula aqui, pula aqui. Calma, calma, calma não. Tô de boa, tô no meu. Sabe por que que eu tô confiante, Pró? Por quê? Porque o Mel não tem a principal vantagem dele. Porque aí não vem pra tá com a mim bater, entendeu? Por que que você acha que eu não escolhi essa regra, Chico? Tá bom, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá. Que é isso? Ai, 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 Chico, ai, Chico. Ai, Chico. Ai, quase. Eu posso vir aqui? É, Chico, eu não vou te fechar isso aqui, não. Ai, não, não, não. Ok, e aí, Pró, eu posso vir pra cá, posso vir pra cá. Então, agora é tu, né? Vamos lá, né? Não, quase que eu fui. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Eu tô bem aqui, Pró, eu tô de boa, Mel. Ih, rapaz, eu tô de boa, não. Calma, calma. Eu tô bem aqui. Pula aí, pula aí. Ah, que é isso? Que é isso? Tecnicamente, quando ficou sozinho na plataforma, ele só expulsou o Mel daí. E minha defesa, Chico, é assim, conta na plataforma que você pisa nela, né? Mas eu bati no Mel no ar, eu dei um golpe aéreo nele, entendeu? Não tava nem tocando em nada. É, eu só pago dessa vitória mesmo. Isso! Como eu venci, eu vou ser justo, eu vou escolher o que foi o último, né, senhor Chico? Ah, não, por quê, rapaz? É, você é porque, eu acabei de explicar o porquê, rapaz. Eu, hein, agora você perde ponto aí, vai. Só sobrou cinco, hein. Vamos pro próximo desafio. O próximo desafio é block dash, mas só vale burla de recuperação. Quê? É, exatamente. Isso aí só pode sobreviver com burla de recuperação aqui, ó. Não pode usar o caminho, tem que se recuperar aqui, rapaz. Então, pera aí. Pera aí, isso aqui é impossível. Ah, eu caí. Eu também. É, então ninguém venceu, a gente vai ter que iniciar. Segunda tentativa. Tá fazendo, Chico? Eu tenho que jogar uma banana. E... Ah, não. Passar no cantinho aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Terceira tentativa, pulei. Ah, não é possível. Quarta tentativa. Ai, meu Deus do céu, tá difícil aqui, hein. Agora a gente consegue, confia. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Consegui! Ah, não. Ah, não. Por quê? E aí, rapaz? E agora, agora tem o troco, né? Pode tirar um aí, Problems. Não! Você tirou o meu aqui na última, né? Vamos dar o troco. Ah, cara. Subiu o outro meu, mano. Só sobraram cinco. O meu aqui tem mais, ele tem seis. Eu tô na frente. Só por enquanto, vamos pro próximo desafio. Agora vai ser laser trace. Mas não pode sair da parte amarela e preta. Não pode sair daqui. Tem que ficar girando, girando aqui. Ah, esse aqui é perfeito. Não, sai. Ah, não. Começou, começou, começou. O quê? Vai embora, meu. O que é? Começou. Caraca, velho. Sai, Mel, sai, Mel, sai, Mel, sai, Mel, sai, Mel. Ah, meu Deus. É, isso aqui foi fácil até demais, né? Aí foi fácil, né? Aí foi fácil até demais. Eu venci de novo você tentando me bater, né, Mel? Ah, desculpa. Vai ter a consequência. Relaxa, que por enquanto você fica de boa aí. Você vai perder na próxima. Pede seu ponto aí, Mel. E vamos pro próximo desafio. Agora, o nosso objetivo aqui no Floor Flip é muito simples, rapaz. A gente tem que chegar até o final e depois voltar pro começo. Quê? Pois é. O primeiro a fazer isso, vence. É ir de volta, é corrida, meu. É ir de volta, é ir de volta. Eu tenho que ir até o final do mapa, ficar perto da chegada e voltar, entendeu? Deixa eu me bater aí e ficar pra trás, vai. Ah, é? É pra você aprender. Toque! Eu tô aqui na frente, beleza? Eu vou deixar vocês brigarem aí. Eu tô tranquilo, rapaz. Eu também teria tudo. Ah, eu tomei uma retão. Caraca, o Bob você tá disparado na frente. Tô disparado, mas infelizmente aqui já não é minha vitória. Eu tenho que voltar. Olha, pra ficar justo aqui. Se a gente toca na parte laranja aqui da corrida, a vitória, né? Já contou, já pode voltar, entendeu? Eu tô aqui na parte laranja. Tô voltando. Com licença, Chique. E agora eu tenho que voltar, agora eu tenho que voltar. Será que é possível voltar mesmo, mano? Que doideira. Tô vencendo, tô vencendo, tô vencendo. Tô chegando, tô voltando tudo. Eu nunca tinha voltado nesse mapa, cara. Que doideira. Ai, 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 ai. É, acho que eles tão morrendo lá atrás. Acho que tá bem tranquilo, né? Eu tô voltando, tô voltando. Pera aí que eu tô chegando. Eu tô chegando aqui, mano. Tô te esperando, rapaz. Tá, pera aí. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, calma aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Cheguei, cheguei. Tô de boa. E você acha que eu tô satisfeito com você só com cinco, meu? Ah, não, eu vou tirar o meu de novo. Por favor, tira o do Chique. Eu vou tirar só de novo. Tira, tira, eu quero que tire esse do meio. Tira esse do meio. Quê? Eu quero saber, é. O meu foi pra último. É, meu, tá difícil sobreviver agora, né, rapaz? Vamos pro próximo desafio. Agora nesse próximo jogo, rapaz, quem coletar mais moedas vence. Muito simples, muito simples. Ah, simples assim? Ah, meu, você vai tacar fogo em mim? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Para, meu, sai de mim. Assim o Chique vai vencer, ô pamonha. Ah, que coisa boa. Ah, Chique, você tá em primeiro, Chique? É, eu tô em primeiro lugar, hein. Mas quantas moedas, Chique? Eu tô com doze, treze, quatorze. O quê? Ele tá vendo. Olha o que você fez, ô, meu. Diz, ô, meu, não. Ô, Chique, o meu tá no meio aqui ganhando tudo. Que? Não, não tem problema, não. Ah, garoto, fugi. Bom valeu, bom valeu, bom valeu, bom valeu. Como é que eu fui pra terceiro do nada? O meio aqui é roubado, Chique. Ah, garoto, eu assumi o primeiro lugar, assumi o primeiro lugar. Eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Eu vou ficar afastado dos pamonhas mesmo, porque realmente, né. Eu sou cune demais. Tempo bom, você vai te deixar em último aí, Chique. Tá em quantas moedas, tá em quantas moedas, tá em quantas moedas aí. Eu tô com 39, 40, 41. Tá em terceiro, então, Chique, fica em terceiro aí. Tô em terceiro. Toma. Ai, pamonha. Eu morri, ainda bem que eu voltei. Não é possível, quantas moedas você tá, meu? Eu tô meia hora e segura, eu não consigo te passar. Eu tô com 66 moedas. Ah, então faltam só três, cara, tá pouco ponto. Mas Chique, quantos você tá aí, rapaz? 79. Meu Deus, você tá muito perto, mano, que porcaria. Toma, meu. Ah, não, Proverbs, Proverbs, não, 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 não. Agora que eu passo, agora que eu passo. Primeiro, primeiro. Ah, não, 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 não. Primeiro, primeiro, não. 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 Quanto você ficou, meu? Eu fiquei com 83. Eu fiquei com 84. É possível. Desculpa, tá, meu, porque eu fiz com você, foi sem querer, tá? Não, não, preocupa, não. Mas se você tirou dois, meu, foi injusto. Eu vou ser justo nessa. Eu vou tirar do Stick, porque ele ficou por último. Boa, parabéns. Ah, não. Gostei. É, Stick, tá feia a situação pra você, só tem quatro. O Mel também tem quatro e eu tenho cinco ainda, rapaz, tô de boa. Vamos pro próximo. Agora a gente tá no Super Paint Slide. Aqui, a gente corre muito rápido nesse mapa, rapaz. Que isso? E aí que tá, é o objetivo aqui, vai ser muito simples, Stick. A gente vai zerar, a gente vai ter que voltar pro começo e vai ter que zerar de novo. Ai, meu Deus do céu, tá bom. Boa sorte. Esse aqui vai ser difícil, cara. Comi muito rápido. Nossa Senhora, que avanços lá de que eu tava nisso aqui. Beleza, tá, eu tô chegando, tô chegando no final, tô chegando no final. Tá, cheguei. Agora eu volto, agora eu volto, agora eu volto. Tô voltando, tchau. Tô voltando. O que você tá fazendo? Não, 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 não vai, não vai. E Chico, eu tô enrolando nele. Ah, pelo amor de Deus, tá dizendo Chico? Deu de dar mesmo. Não, eu morri, Chico, não vai ter como. Tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora. Tô voltando pro começo. Ah, não, eu morri, não, 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 não. Ah, tá, beleza. Vai, vai, vai. Calma aí que eu tô tentando, Chico. Vai, Chico, vai, Chico. Ah, Chico, você é muito bom. Eu voltei pro começo, eu voltei pro começo, agora é só voltar de novo. Quê? É, tem que voltar, eu falei, tem que ir e voltar e voltar. Não acabou nada. Não! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, rapaz. Sou um. Ah, garoto, eu sou muito veloz, eu sou muito veloz. Vai, 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 vai. Eu venci! É, Mel, eu tenho que ser honesto com você, cara. Não adianta você ser justo aqui, tirar o do stick? E quando vai pro jogo, você tenta me bater, dar soco, dar chute, fazer tudo. Ah, é uma competição, tira dele, por favor. Nossa, eu tô com quatro, tira, dei, tira. Os dois to com quatro, eu vou tirar de você, Mel. Podeelar esse mais longe aqui, vai. Próxima partida é bombarde, hein, chapaz. E aqui não tem regra, não, é só sobreviver mesmo. Tá bom, então. Ai, 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 aiinh väl. Eu SIM, que ele foi! Não! Meu Deus! É, euosters! Tu ao vivo, estou vivo, de boa, estou de boa. Toma, Chico, um banana. Tá, tem uma bomba vindo ali, outra aqui... Ai, meu Deus do céu! Nossa, é... BASIC, KLASI! É, o que é esse, Chico? O que que é maldade, hein? Ai, quase. Sai. Meu Deus. Me erra, me erra, me erra. Ah, tem uma bomba aqui. Banana, tem uma banana. Caramba, Chique, eu vi essa maldade. Não, Chique, você vai ter uma... Eu ganhei sem fazer nada. Ah, brincadeira. Tá bom, essa daqui eu ganhei. E você já sabe, né, Próp. Você tá com muito espaço aí. Vamos tirar um, bora. Tá, acho justo, acho justo, vai, tá bom. Agora sobraram quatro na minha área, mas tudo bem, rapaz. Tô empatado com o Chique, né, e o meu tá com três. Vamos pra próxima. Agora vai ser o rush hour, mas a gente só pode ficar na nossa linha. Não pode sair, hein. Ah, tudo bem, vai ser tranquilo. O máximo que pode foi esse aqui, ó. Isso aí pode, isso aí pode, isso aí pode. O meu vai ser um alvo aqui, o Chique. Pode ficar de boa aí com as banana aí, porque eu tenho um emote de parar, ó, no ar. Ah, é? Isso aqui vai me salvar uma hora que eu sei. Ah, é, né? É, isso aí. Já mira melhor aí, tá o Chique. Que isso? É, rapaz. Qual o problema? O que foi? Você acha que isso aí é uma injustiça, não? Não. Beleza, tá com a palavra, tá com a palavra. Ah, tô errando tudo. Eu tenho que trocar essa aqui, beleza. Tem que passar, tem que passar, beleza. Passei, tá. Tem que ir na calma aqui, né, Chique. Tem que ir na calma, tem que ir na calma. Eu tô tranquilo aqui. Tem que ir na passei. Ah, pelo amor de Deus. Ferrou. É... Ferrou. Como é que eu passo aqui? Como é que eu passo aqui? Vou dar dica, vocês podem usar os trampolins aí do lado, hein. Ah, vocês podem usar muito agora. Ah, não, pode ir pro lado do amigo aí, hein. Não pode ir pro lado do amigo aí, hein. O trampolim vale. Tô tranquilo, eu tô muito tranquilo aqui. Meu Deus, eu morri. Eu morri. O Chique morreu e eu tô de boa. Nossa, mas não passei nem dificuldade. Muito fácil vencer esse round aqui, rapaz. E eu venci. E tá bom, mas eu vou ser justo com você. Vou deixar você empatado com o Chique, tá bom? Como deve ser dizer. Obrigado. Fica no trânsito aí, Chique. Tira esse mesmo que você tá em cima de você, vai. E vamos pro próximo desafio, rapaz. Porque eu tô começando a gostar. Tá começando a ficar perigoso. O próximo mapa é Space Drop. Aqui não tem regra não, rapaz. É só sobreviver. Última sobrevivência aí. Não tem jeito. O Chique já tá caindo tudo aqui. Bate na cabeça. Caraca, maluco. Que isso, não? Peraí. O Chique já tá morrendo, já? Eu atravessou o negócio. Ah, Chique, tipo, vim. Ah, não deu. Ah, meu Deus. Ah, não, 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 não. Tô caindo tudo. Calma, 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 calma. Aqui a gente pode subir de volta. Pode subir de volta. O Chique já morreu mesmo. Eu tô aí brincando, Chique. Você já morreu. Eu vou nem comentar. Eu não vou comentar. Pelo amor de Deus, velho. Não é possível, cara. É, é, é. Calma, calma, calma. Aí, bati a cabeça aqui. Peraí. Ah, não, ele voltou aqui pra cima. Claro que eu voltei, rapaz. Aproveitei todos os trampolins, né? Tirei de você. Não, aqui embaixo tem um trampolim novo aqui, ó. Eu tô sentindo que isso aqui vai demorar pra sempre. Tem tanto bloco. É o que você pensa. Quanto é que ele não faz? Ai, meu Deus, eu caí. Isso, vai. Deu um batudo, deu um batudo aí, Mel. Deu Mel, hein? É um jogo estratégico, é um jogo estratégico isso aqui. Ai, não deu. Assertei no ar. Assertei no ar. Vai embora, Mel. Não, meu Deus, eu fiz cagada. Fiz cagada, eu fiz cagada. Isso. Ainda bem. Ainda bem. Calma, não, deixa ele voltar. Não deixa ele voltar em lugar nenhum. Meu Deus. Cara, ele é meu golpe, não valeu de nada. É Mel, é Mel, é. Uhul. O jogo. Não. Isso. Consegui. Pô, Chique, você não se ajuda, né, cara? Por favor, mano. Você morreu no início do jogo, Chique. Ah, mas então tira dele já, já que... Não, tira não. Não, 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 não. Eu vou ser justo aqui. Eu vou tirar de vocês, Chique. Fica com dor. O próximo mapa agora é o Abduction Avenue. Quem chegar no final primeiro, vence, rapaz. Vai lendo tudo. Ah, garoto. Perfeito. Eu acabei indo e indo pro lado errado aqui, né? Me dei mal. Que que você tá na minha frente? Que esquisito. Como assim que esquisito? Eu tenho que acessar esse tipo de coisa. Eu já tô aqui em cima, não sei vocês. É, que? Caraca. É, é isso mesmo. É verdade, aí foi só fazer a burla aqui. Tchau, Chique. Que? Me jogou para trás. Passei, beleza. Tô de boa, tá. Tô na frente. Por enquanto, meu bonitão. Por enquanto. Aqui vai ser só derrota. Aqui vai ser só derrota. Eu acho que essa aqui já tá vinha, hein? Aqui deu ruim, Chique. Deu ruim, mas pra mim. Rápido, beleza. Só finalizar, só finalizar. A minha esperança é que o meu agora vai. Ah, pode vir. Pode vir. Ah, passei. Ah, velho. O Mel ganhou, cara, porcaria. E o Mel venceu. Eu já até sei de quem ele vai tirar. Pois é, Chique. Me desculpa, cara. Eu sei que você tá com dois bloquinhos aí, mas eu vou tirar do Problems. Ah, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Tá bom, é justo, vai. Então vamos pro próximo desafio. O próximo é o mapa laser dash, rapaz. Quem sobreviver por mais tempo vence. E, Chique, ó, eu vou te dar uma dica, hein? Se o Mel tentar te dar um coração, dá um soco nele. Quê? Entendi, entendi. É literalmente isso. Olha aqui, é soco, ó. Pronto, resolve, resolve a situação. Ah, então vocês querem jogar assim, né? Ah, gente? O Mel que começou, não vai, Chique. Não, literalmente você. Não, gente. Aqui é uma partida nova, jogo novo. Vocês não podem ficar guardando uma água do Mel. Mudou, né, Mel? Mudou, né? Ah, tô de boa, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Tô tranquilo, tô tranquilo. Aqui é a situação. Que é isso? O Mel vai sair, meu Deus, meu Deus. Tá bom, tô vivo, tô vivo. Não, não parece muito vivo, não, né, Chique? Vai, 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 vai. Isso, isso, isso. Não, 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 não. Ah, beleza. Vamos jogar na paz, Chique? Na paz, na paz, na paz? É assim que eu sempre joguei. Ah, é? É, eu vi ali você jogando na paz comigo. Poxa, vai pra cá, vai pra cá. Não, não, não. Não, eu caí. Peraí, 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 peraí. Deixa eu falar uma coisa antes. Fala. Ô, Próvis, você pode fazer diferente, você não precisa tirar o meu, nem do Chique, você pode tirar o seu próprio. Caramba! Péssima ideia, pode tirar o seu, por favor. Ah, pela... Muito bom. Óbvio que eu vou tirar, eu vou tirar o meu, nada, rapaz. Tira o seu. Ó, ficar sem aí, fica com dois só, vai sair. Muito melhor, muito melhor com três aqui, podendo pular. E ir pra um lado, pro outro. Então vamos pro próximo. O próximo mapa é o Blaster Base, rapaz. Calma aí, mas não vai ter nem jogo. Calma aí, calma aí, calma aí. Vocês acham que você vai vencer, Chique? Ó, Chique, o foco aqui é no meu, não é? Não, o foco aqui é o meu. Que isso, que isso, que isso? Foco no meu, não. Foco no meu, foco no meu, foco no meu, beleza. A gente tem que pegar uma posição de vantagem, entendeu? Isso aí é importante. Ó, Chique, não, que isso? Onde é que tá o Chique, Mel? Não. Lá, esconde do outro lado do mapa. Escorri nada, eu tô explorando o mapa. Tá explorando o mapa. Ó, ó. Que foi, Mel? Que foi? Que foi, né? Que foi, né? Ó, Chique, a gente tem que ir pra cima do meu. Você não vai ficar aqui pra sempre, cara. Não tô perdendo vida, não. Eu tô perdendo vida. Ah, é? Vamos pra cima, vamos pra cima, Chique. Vamos pra cima, vamos pra cima. Eu tô indo pra cima. Não, não, meu, pera aí. Que isso? Não errou, Chique, ué. Ai, 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 ai. A gente vai te atacar, é assim que funciona. Não é assim que funciona, não. Não. Ah, ele curou tudo. Ah, esse é sem graça. Ah, garoto. Me ajuda aqui, Chique, me ajuda aqui atrás. Não, eu vim te salvar, Chique. O que é isso? É isso aí. Ah, ele vai tomar uma pancadinha ali. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Beleza, beleza, beleza. Ai, ai, tô... Essa arma dá muito dano do Mel. Dá muito dano, vem cá. Ah, foi arrastadão. Recarrega. Mas, Chique, você vai ficar correndo mesmo? Mas, Chique, faz alguma coisa contra ele isso. Eu já tô ajudando, já ajudei até demais. É, eu... Tô aqui não. Pega ele, Chique. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Ah, venera eu contra o meu e agora... Por que que você tá ajudando contra mim? Você tá tirando o meu ativo, meu avô, Chique. Vai, tira ele nele. Boa, foca no meu, foca, meu, Chique. Você foca no inimigo, Chique? Ele tá fugindo, pavô. Não, eu tô... Eu tô atendendo de dono, meu. Calma aí, meu. Eu tô atendendo de dono. Tá ajudando na hora, não. Eu vi que você tirou o inimigo naquela hora. Vai embora, pavô, moleque. Ah, velho, pelo amor de Deus. Você foi eliminado, Chique? Ah, pelo amor de Deus, você é muito ruim. Foi em nada. Falta um pouco, falta um pouco, falta um pouco. Falta nada. Não, ele pegou escudo. Não, agora que eu quis me dar pra dar dash aqui, é verdade. Bota aqui, é o Rodex. É o Rodex. É o Rodex. Mentira, velho. Ah, garota, agora eu ganhei. E próprio, você já sabe, né? Se você não quis tirar por bem, vai tirar por mal. Anda logo. Ah, cara, tá bom. E agora tá tudo empatado, rapaz. Agora que o jogo vai ficar tenso. Agora, é o block dash puro e simples, rapaz. Quem sobreviver mais vence. Mas tem uma regra, Chique. Tem uma regra, tem uma regra. Sabe qual é a regra, Chique? Qual que é a regra? Não vai emote. Não vai emote? Ah, que bom. Mas quem tá falando, Chique? Quem tá falando? O maior canalho que tem. Não, não, não. Não sei se que faz com o bloco. Isso aí foi emote ou você foi sozinho? Não, foi emote terminado. Emote? Eu bati no negócio e tá emboando. É, mas acho que tem um jeito aqui, Chique. Tem um jeito aqui, ó. Tá querendo me empurrar na... O que é isso? Falta me travar, rapaz. Eu só vou aqui. Ai, 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 ai. Meu Deus, tamo de boa. Tá fácil até agora, né? Por enquanto tá fácil. Aqui a gente passa... O que é isso? Não! Eu fiquei! Eu saí voando agora. Sobrou Chique e o Mel. Vamos ver. Chique roubou, beleza? O Mel tá me desesperando. Meu Deus! Vai, Chique, será que você ganha? Chique venceu. Parabéns, Chique. Finalmente eu ganhei. Ô, Pro, mas... Você morreu de uma maneira tão ruim, assim, que eu fiquei com dó de você, sabe? É, também acho que tem que tirar o Mel, Chique. Isso aí, justo, justo. Ô, Mel, Mel, é... Pode ficar com a sua plataforma aí, que eu vou tirar do próprio. Estou nem aí. Obrigado, obrigado. Eu sou um amigo mesmo. Ah, cara. Só sobrou um, eu tô preso. Pra acabar isso aqui, eu com certeza vou cair na lava, mano. Eu vou perder, eu tenho que ganhar todas as próximas. E agora? Vai ser o primeiro a completar aqui. O Istanbul Corp, vence. Rapaz, muito simples, muito simples. Vale tudo, de sempre, blá, blá, blá. Tô de boa. Ai, que é isso? Ah, velho. Tá. Você conseguiu, Mané? Aí, aí, Mané. O Mané, meu, agora o Chique avançou, olha o que você fez, o Mel. Não é possível. Ele caiu, ele caiu. Ah, meu, eu caí à toa. Beleza. Ah, cara, ele me deu um soco. Ele voltou, me deu um soco. Ah, Chique, o que você fez, Chique? Eu caí de novo. Como assim? O que eu fiz? É que o Mel tem por baixo, ele é pamonha. É que por cima é mais rápido. Ah, na verdade é que eu caí ali, né? Tudo bem. Então, você é pamonha. Não! Não, 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 não. Calma. Ó, calma, que eu tô no jogo, eu tô no jogo, eu tô no jogo, eu tô no jogo. Meu Deus. Ai! Toma, agora! No ar! Que? É, acho que o Mel venceu. Ah, eu ganhei! Joguei muito! Camel, caraca, Mel, que isso? Que que foi? Nossa, assim... Você viu isso, Prova? Que bicuda que você deu no ar, Mel. Tá de parabéns, parabéns. Eu vou ser incrível, Mel. Eu vou ser incrível. Eu tenho que elogiar ele pra ele não me derrubar, né? Tá, ô, Chique. Tá falando demais, tira o aí, vai. Ah, você podia treinar o Prova no seu jogo. Tá certo, tá certo, tá certo. Agora, vai ser o Treasure Island. E quem fizer mais moedas, né, até o final vence. Ah, eu já tô em primeiro aqui, tranquilo, lá no habitat natural. Eu peguei um monte aqui. Que isso? Ah, eu tô sim, tô sim. Voltei aí, ó. Ah, velho, eu tô tomando um monte de espeta que tá dando errado. Esse lugar aqui é muito ruim. E eu tô... Ah, véi! Que foi, Chique, que foi, Chique? Eu morri à toa, eu tô perdendo tempo. Tá cara, porcaria, o Mel tá na melhor área, Chique. A gente tem que combater o Mel. É, eu não sei quantas moedas que vocês têm, mas eu já tô com 35. Eu tenho 15, sim. Quê? Eu tenho 17. Eu tenho 15. Eu morri de novo. Eu não consigo trocar de índia. Calma, Chique, você tá se exaltando. Você tá se exaltando, né? Eu tô resolvendo o problema aqui do Mel. Devolve a moeda. Eu tô resolvendo o problema do Mel aqui, Chique. Eu tô resolvendo o problema do Mel aqui. Toma, vai embora, vai. Bora, obrigado. Beleza, beleza. Pelo amor de Deus, tá? Pega tudo, pega tudo. Que isso? Vai, Chique, eu vou passar ele. Ajuda aí a passar o Mel, ele não pode vencer, não. Tô tentando, tô tentando. Ai, tomei. Tá bom, beleza, tá? Tô pegando tudo aqui dentro. Tô pegando tudo, tô pegando tudo. Pelo amor de Deus. Não, 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 não. Vai primeiro isso, Chique. Quantas? Eu não vou contar, não. Pô, eu quero ter uma noção. Tô com 56, Chique, só 56. Quê? Tá, peraí. 47. Tá, você tá bem, Chique, você tá bem aí, ó. Falta 40 segundos ainda, mano. Não é possível. Tá bom, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tá, calma, eu tenho que pegar, tenho que pegar o máximo que dá. Quatro aqui. Esse lado das bombas é muito roubado. Vai lá ser muita moeda. Ah, tem muita bomba. Tá, peraí, mas não tem problema. Tem muita moeda também. Ai, meu, tô. Meu Deus. Rasteira no ar. Essa é boa, não faz nem sentido, mas é boa. Vou pegar a moeda aqui. Caraca, eu consegui uma moeda aqui, vai de 10. Eu tô em terceiro, o quê? Peraí, o Chique tá... O jogo tá ajudando, o Chique, né? Tem uma moeda que vai ir por 10, eu voltei. Tá bom. O jogo tá ajudando. Eu tô em terceiro, ó. Sem moedas. Sem moedas, garoto. Isso. Ganhei. Agora, Mel, o que você acha de ficar empatado, rapaz? Tá, pra ter uma final é emocionante. Eu vou tirar aqui já. Tá bom. Vai, vai, tira mesmo, tira mesmo, vai. Agora, todo mundo tá só com um bloco. E vamos pra próxima competição. Mas antes, não se esqueça de baixar os tambogais aqui no QR Code. Tá aparecendo aqui na tela. E o link tá na descrição, no comentário fixado. E agora a coisa ficou séria, rapaz. Ficou muito séria, ficou muito séria. É, eu percebi isso daí. Aqui tá valendo a vida. Ah, não, não. Pega um monte de... Sobrou aí, Mel, sobrou aí, Mel. Sobrou aí, Mel. Tá bom, o quê? Você não perdeu ainda não, Chique. A pessoa que perdeu não, não pode se eliminar ainda, entendeu? Só pode se me lutar. Calma aí, calma, 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 calma aí. O Mel tentou dar rasteira aqui, né? É um malvado mesmo, né? Eu sou um malvado. O Chique sobreviveu pouco tempo, hein? O que houve, Chique? O que houve? O que houve que eu tô... Vai, 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 vai. Cai, 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 cai. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que é isso? Ele sobreviveu. Ele não tá de boa, agora sou eu. Ele não tá de boa, agora sou eu. Não! Toma! Não! Eu tentei revidar, não deu. É, o Mel venceu. E agora, Mel? Mel, não precisa falar nada. Não precisa falar nada. É, você já sabe, Promo. Você fica com o pagaré parado lá, tem que sair mesmo. Eu desisto. Eu desisto, Chique. Lá vai ele quebrando o próprio bloco. Tchau, Chique. Ah, não. De nada, eu só vou aqui. Tchau, Chique. Agora é só eu e você, Mel. Quem vencer isso aqui leva a tudo. Vamos pra próxima. E agora, grande final entre eu e o Mel vai ser o bloco que deixa abaixo. Eu tô desviando aqui já. Eu desviando se tentou me dar rasteira. Não, foi pra desviar, porque você me deu um socão, P. Já, mas eu não faria isso, não. Meu Deus! Que? Nossa, eu fui salvo. Fui salvo, é, Mel. O jogo quer muito que eu ganhe esse daqui, não tem jeito. Ah, mas não vai ganhar, não. Não vai ganhar mesmo, rapaz. Não vai ganhar mesmo. Toma. Tá bom, ok. Por enquanto, tá fácil o jogo. Ai. Meu Deus, meu Deus. Calma, tá de boa, tá de boa, tranquilo. Tomou suco. Vai ficar esperto. Tá. Aqui é perigoso, aqui é perigoso. Opa, ó. Aí não, aí não. Não fiz nada, não fiz nada. Tô erratinho, espertinho, né? Ih, rapaz. Tá, tá, tô vivo, tô vivo, tô... Opa, tô vivo. Ai. Vou passar. Não, calma, tô de mal. Tá, eu posso aqui fazer sim, Proverbs, ó. Não. Ai, eu errei. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Cadê, cadê? Ai, não, 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 não. Eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, Mel, tchau. Ah, pera aí, vou tirar tudo daqui. Tchau, Mel, tchau, Mel. Pode ir embora, vai, pode ir embora, pode ir embora. Tá bom, tô indo embora, Proverbs. Ah, que é isso? Que tá vindo pro céu? É, acho que ele foi eliminado, foi pro espaço. Tchau, Mel, virou estrela, virou. Caraca, igualzinha de estrela mesmo, legal. Então é isso, não se esqueçam de baixar os tambogais. E tchau, gente. Você encontrou os três Problems escondidos? Não. Foram esses os lugares que eles apareceram.